Fala galera, tudo bom? Prazer, eu sou Luiz Prisco, sou editor de entretenimento e gastronomia do portal Metrópolis. Estou aqui com o Gui Prímola, que vai se apresentar rapidamente. Eu sou o Gui Prímola, editor de arte do Metrópolis, tá bom pessoal? E a gente veio aqui para poder falar sobre fake news e principalmente o impacto das fake news nas eleições. Como vocês podem ver aqui, né? Temos a foto dessa moça, entendeu? Fake news em letras garrafais, vermelhas, para chamar sua atenção com a foto da moça. E esse é lá, gente. Você vai ser enganado. Alguém aqui sabe quem é essa moça? Ninguém tem ideia? Você sabe? Fala aí quem ela é. Ele não quer falar, gente. Ela é uma atriz pornô. Quantos de vocês, fala a verdade aí, foram impactados por esse post recentemente nas redes sociais? Sem vergonha, gente. Acontece. Literalmente, no caso, né? E vocês não ficaram com vontade de compartilhar? Ninguém ficou sensibilizado com a história dela, entendeu? Cara, isso dá vontade de compartilhar. Você tem vontade de salvar. Esse aqui que é assinante premium do Xvideos já estava tranquilo. Viu ali que não tinha problema. Sabe? Mas a gente quer mudar o país, cara. Entendeu? É uma coisa que gera empatia nas pessoas. Olha só. O pessoal só fala de Copa. Entendeu? É só Neymar caindo. Não, gente. Ela... Enfim, é a receita perfeita de uma fake news. Para quem estava com vergonha de falar, essa é a Mia Khalifa, uma atriz... Ex-atriz pornô, né? Enfim. E que foi uma das vítimas aí dessas montagens que não teve só ela. Teve homens também, vários atores e atrizes pornôs que foram utilizadas para dizer que tinham brasileiros envolvendo incríveis trabalhos no campo da ciência. Só que fake news não é uma parada exatamente nova, né, Gui? Não. Não é novo, entendeu? Por mais que o Trump tenha popularizado o termo, né? Em 2016, nas eleições americanas, né? Essa foto, inclusive, é do momento que ele aponta, durante a coletiva de imprensa, ele aponta o dedo para o repórter e acusa a CNN e o Buzzfeed de serem fake news. Entendeu? Isso é fake news. Fake news é muito antigo, entendeu? O que mudou foi só o termo que estão chamando, tá? Então, assim, agora a gente vai fazer um apanhado rápido aqui, mostrando que o que mudou mesmo foram as mídias, né, e a tecnologia, né, que vai mudando as mídias e a velocidade da informação, né, de acordo com essas tecnologias. Passar aqui um apanhado rápido, então, de alguns casos de fake news que vem desde muito tempo. Aqui é o Procópio de Cesaré, entendeu? Foi um historiador bizantino. Ele foi o principal historiador do período bizantino e que documentou o imperador Justiniano e a esposa Theodora. Ele escreveu vários livros, né? Só que ele também escreveu um livro que foi descoberto somente mil anos depois, que era a história secreta, onde ali, sim, ele escreveu uma história totalmente às avessas e que ele pintava a Theodora como uma tarada, o próprio Justiniano como frouxo, enfim. A diferença era, era um livro e foi descoberto somente mil anos depois, entendeu? Então, não foi, não chegou a ser uma obra de fake news que tenha influenciado aquele momento, né? Agora a gente já vai para a época do Renascimento, entendeu? Pietro Aretino, essa estátua aqui é o Il Pasquino, tá? Roma tinha várias estátuas falantes, né? Elas foram o protótipo dos murais de aviso que temos hoje, entendeu? E, assim, a imprensa tinha, a prensa, né, de Gutenberg tinha, tinha sido descoberta há pouco tempo. Então, assim, eles usavam esses espaços para poder difamar os candidatos a papa, né? E o Pietro Aretino foi o principal, entendeu? Ele era muito habilidoso com sonetos e ele, inclusive, usava isso para poder chantagear o pessoal, né? E, muitas vezes, com o mecenas por trás, né? Sempre com o interesse do mecenas, né? Isso é uma coisa que vocês vão ver ao longo dessas fake news todas. É a questão da fake news com o poder, né? E sempre alguém por trás, né? Revolução Francesa, né? Então, os tablois e gazetas já estavam mais populares, entendeu? Essa, exatamente, não é uma dessa época da Revolução Francesa, mas ela foi inspirada numa dessas, tá? Mas o formato é bem parecido. Elas sempre, títulos chamativos, sensacionalistas, gravuras, charges muito chamativas, né? E jocosas, entendeu? E, assim, elas inflamaram, entendeu? A população francesa antes da Revolução e, principalmente, Maria Antonieta, né? E o rei, eles eram as principais vítimas e, assim, até a frase da Maria Antonieta, a frase dos brioches... Aquela famosa frase que fala assim, o povo não tem pão que comam brioches, então... Fake news. Agora, a gente vai entrar aqui, rapidamente, já em eleições do Brasil, entendeu? Época da República. Esse episódio aqui é o episódio das Cartas Falsas, de o Arthur Bernardes, né? O que aconteceu? Foram publicadas essas cartas, entendeu? Onde ele fala muito mal do Exército, sabe? E, nessa época, em 1922, estava começando o movimento tenentista, entendeu? Os militares estavam com muita influência e, claro, que essas cartas, supostamente escritas em nome do Arthur Bernardes, foram para poder prejudicar a campanha dele. Ele era candidato à presidência, né? Acabou que ele ganhou, mesmo assim, só que fez um estrago muito grande na campanha, mas foi provado depois que havia sido uma fraude. Aqui, um exemplo da... Assim, os nazistas e fake news por si só já daria para falar há muito tempo, entendeu? Então, assim, só um exemplo de como eles usavam a máquina e a fake news para justificar as atrocidades, né? Um caso foi a invasão da Polônia, entendeu? Na época, o cinema já estava... Era uma mídia que estava muito em alta, entendeu? Além do rádio e todos esses meios oficiais alemães, eles passavam a imagem de que os alemães da Polônia estavam sendo humilhados, aquela coisa, para poder justificar a invasão, entendeu? E curioso também que eles já tinham um termo que eles usavam para poder classificar fake news, que é esse termo Luggenpresse. Não sei se é assim que fali alemão, porque eu não falo alemão direito, tá? Mas, enfim... Que é um termo que eles já usavam na época para poder classificar os veículos que eram contra os nazistas, entendeu? E os próprios grupos de extrema-direita, né? Os nazistas de hoje em dia, lá na Alemanha, voltaram a usar esse termo. A gente volta para o Brasil, então, né? 30 teve a Revolução, Vargas no poder, né? Depois mudou a Constituição, eleição indireta, Vargas continuou. 38, Vargas não queria sair. Então, o que aconteceu? Houve todo esse plano Cohen, que era um plano de uma revolução comunista fake, entendeu? Feita por integralistas, né? E esse plano, ele foi descoberto e foi lido na voz do Brasil, entendeu? E logo no dia seguinte, Vargas já decretou Estado de Guerra, fechou o Congresso, já promulgou a Constituição e já foi a ditadura do Estado Novo. E no fim da ditadura do Estado Novo, foi provado que não tinha nada de plano, nada disso. Eleições de 45, né? Fim da era Vargas, né? Eleição do Brigadeiro Eduardo Gomes contra o Dutra. O Brigadeiro estava indo muito bem nas pesquisas, entendeu? E aí ocorreu que ele fez um discurso onde ele falou, não foi exatamente não preciso do voto dos marmiteiros, mas a palavra que ele usou deu a entender, enfim, deu, como que diz, significado dúbio, entendeu? Pareceu que ele estava desdenhando dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores mais humildes. Isso fez ele perder bastante voto na reta final e Dutra foi eleito. Eleições de 55. Um pouquinho antes ocorreu a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que culminou com toda a comoção em cima de Getúlio Vargas, porque ele não queria deixar o poder e se matou, né? Enfim, então, nisso veio a sucessão de presidentes interinos e em 55 tinha a chapa JK e Jango, que estava vindo muito forte, né? Então, Carlos Lacerda divulgou no seu jornal essa carta Brandi, que era uma carta de um deputado peronista, né? Da Argentina, né? Da esquerda, e que falava sobre planos para uma república sindicalista no Brasil, entendeu? Enfim, para poder tumultuar a eleição. Não adiantou, depois houve tentado impedir a posse de JK, houve contra-golpe do general Lodge, enfim. Aqui a gente já entra já nas nossas eleições pós-ditadura, né? Eleições de 89, tem esses dois casos. Lurian foi a filha do Lula, que foi o seguinte, a mãe do Lula, a mãe do Lula não, né, gente? A mãe da Lurian apareceu no programa, falando que, no programa eleitoral do Collor, falando que o Lula tinha pedido para abortar a Lurian, que era uma filha fora do casamento dele, entendeu? Enfim, depois isso aí deu um pano para a mãe, na época, e tudo, né? E foi uma coisa que fez o Lula cair bastante, né? Outra coisa foi essa questão do sequestro do Abílio Diniz. Abílio Diniz foi sequestrado, ficou seis dias em posse dos sequestradores, e quando a polícia entrou no cativeiro, resgataram, pegaram os sequestradores com várias camisetas do Lula, camisetas do PT, entendeu? E, além disso, tem também, assim, não exatamente fake news, mas mostra a questão da manipulação, a questão da Globo no debate de 89, a edição, que é a própria coisa que o Boni já assumiu, a Globo já se desculpou, né? Enfim. 2006. A gente deu um pulo aqui, né? Mas, assim, em 2006 tinha um boato muito forte, dado o histórico do PSDB de privatizações, de que o Alckmin ia privatizar tudo, entendeu? E, assim, muitas vezes os candidatos, eles veem que esses boatos, fake news, estão atingindo a campanha deles e, às vezes, bate o desespero. E esse caso do Alckmin aqui, a gente colocou porque ele mostra exatamente o desespero que o cara chega para poder conter um boato, sabe? O Alckmin vestiu essa camisa com as marcas estatais e, assim, foi um ponto na campanha dele nesse ano que, sabe, assim, ele tentou desmentir um boato e acabou que ele mesmo passou uma imagem de falso, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito complicada, entendeu? E é importante, né, Gui, salientar que a gente está falando do ano de 2006, um ano que redes sociais, internet, ainda eram coisas muito incipientes. No Brasil, né, você tinha ali o Orkut que existia, algumas relações de rede, sei lá, fotolog, algumas junções, assim, mas ainda não tinha esse poder de disseminação que vai ser muito importante cada vez mais que a gente vai chegando na contemporaneidade, né, que é o fator de disseminação rápida dessas notícias. É isso aí. Aqui, nós já temos a primeira eleição no Brasil, pós-eleição do Obama, que foi um marco de eleição em redes sociais, né, de uso de redes sociais, uso de comunidades, entendeu? Segmentação de conteúdo. Então, assim, em 2010 foi o ano que o Twitter estava começando e o Twitter estava, sabe, estava bombando, entendeu? Você ainda tinha o Orkut, né? Você ainda tinha o Orkut bem ativo, o Facebook começando a ficar bem ativo. Então, assim, foi a primeira eleição que realmente, rede social, internet, porque antes, em 2006, 2002, essas outras eleições no Brasil, tinha muito fake news por e-mail, por corrente, entendeu? Aqui a coisa começou a ficar um pouco mais pesada, sabe? Inclusive, tendo repercussão na própria imprensa, né? Que esse é um caso clássico, né? Essa ficha da Dilma, que depois se provou ser uma ficha mentirosa, foi estampada na capa de vários jornais, incluindo a Folha de São Paulo, que acabou depois tendo que fazer uma errata, reconhecendo que, de fato, não existia essa ficha, não tinha essa... Esse documento era uma fraude. E o caso, talvez tenha sido um dos mais clássicos da eleição, foi a bolinha de papel, não sei se alguém aqui lembra. Arremessaram uma bolinha de papel que pegou na careca do Serra e saiu aquilo ali, né? Serra é agredido por petistas no Rio. Isso foi explorado na campanha televisiva e tudo, e quando você viu o vídeo, era uma bolinha branca batendo na cabeça do Serra. E aqui, a gente também colocou essa questão aqui de uma pauta abortista, não é exatamente uma... assim, não é uma fake news... foram várias fake news, entendeu? O que ocorreu no fim do primeiro turno, início do segundo turno de 2010, todas em cima do aborto, atingiram muito a campanha da Dilma, mas também pegaram um pouco a campanha do Serra. Tanto que a Dilma teve que fazer várias alianças com evangélicos, falou que era contra o aborto... Tinha uma questão em relação ao Serra, de que ele, quando tinha sido ministro da Saúde, tinha lançado uma campanha para o aborto. Sim, e a campanha foi muito para esse lado, igreja, ética, aborto, que não é uma coisa muito construtiva, é uma coisa importante, obviamente, sabe? Mas essas pautas muito polêmicas são uma coisa que, às vezes, é meio que para tirar o foco de propostas, né? Enfim, vamos seguir. Em 2014 já foi o caos, né? A gente colocou aqui alguns exemplos, tá? Mas, assim, teve muito mais coisa, entendeu? E em 2014 já tinha o nosso aplicativo favorito, o aplicativo favorito da família brasileira, o nosso Zap Zap, né? E, assim, o Zap Zap, queira ou não queira, ele é o aplicativo da inclusão digital brasileira, entendeu? O avô usa o WhatsApp, o netinho usa o WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp, entendeu? E com a popularização de acesso 3G, 4G, enfim, esse acesso à internet, que não necessariamente precisa ser uma internet banda larga, uma internet móvel, também fez a disseminação desse aplicativo. E eu aposto aqui, eu achei improvável que alguém aqui nunca tenha recebido uma notícia falsa pelo WhatsApp, mesmo que seja aquela, assim, extremamente escrachada, né? Então, todo mundo aqui já passou por essa experiência de algum modo, ou conhece algum tio do pavê aí que compartilhou no grupo da família, enfim, certamente aí já passaram por isso. E aqui, a gente vai mostrar uma coisa que aconteceu em 2014, que foi o seguinte, eu não sei se vocês perceberam uma coincidência, mas eleições e também sempre que vai chegando próximo às eleições, né? É um momento que as fake news tendem a pipocar cada vez mais, entendeu? É meio que uma equação, quanto mais próximo de estar chegando do dia da votação, mais uma fake news bombástica tende a aparecer, ou até, não necessariamente uma fake news, mas até uma notícia de verdade, porque campanhas são assim, às vezes os caras guardam uma coisa para a última hora, que mesmo que a nossa informação circule rapidamente, igual circula hoje em dia com o WhatsApp, dependendo do prazo que essa coisa solta e é viralizada, a vacina não consegue chegar a tempo, entendeu? A coisa de você responder, né? Então, assim, isso é um caso clássico de fake news que foi implantada no momento, assim, eu estou falando sendo bem escroto do ponto de vista, né? Mas no momento certo, na hora certa, cara. Esse boato começou a circular de quinta para sexta, sexta para sábado do segundo turno, entendeu? A véspera da eleição. A véspera da eleição do segundo turno. Circulou em vários grupos de WhatsApp, várias páginas, vários sites de fake news, circulando com o Alberto Yussef que tinha sido envenenado. Não, isso chegou às redações dos jornais, assim. A gente que estava trabalhando na campanha, na época eu trabalhava no Correio Brasiliense e estava deslocado para cobrir a campanha. E essa informação chegou para vários jornalistas, várias pessoas e começou o corre-corre para saber se existia ou não. Imagino que muita gente, assim, eu lembro o meu grupo, aquele grupo da família que só rola bom dia, boa noite, também chegou essa informação aí. Eu recebi essa informação de primos meus que são médicos, eles são lá de Minas. Imagina um médico me mandando essa informação do tipo, o doutor lá do hospital tal que me mandou, entendeu? Você acredita na pessoa, né? Você acredita no seu tio. E assim, você tem toda a comoção, a tensão. E tem que lembrar quem é o Yussef, né? Antes da eleição, entendeu? E quem estava contra o PT estava com sangue no olho, entendeu? Então, assim, você tem todos os elementos para o cara acreditar que aquilo ali pode ser a verdade mesmo, sabe? Porque esse é o grande charme da fake news, né? É falar o que as pessoas querem ouvir. Então, na véspera de uma eleição que estava super disputada, né? Assim, era totalmente imprevisível o resultado. O Yussef foi um dos, vamos dizer assim, o doleiro que era o grande nome da Lava Jato no momento, que tinha um potencial explosivo muito grande para detonar as campanhas. E falar que o cara morreu, você criava a teoria da conspiração em minutos, ali. Mataram o Yussef para a Dilma ganhar. Então, todos esses elementos que justificavam para quem não queria votar na Dilma, para quem queria justificar um discurso ali, ah, o PT está manipulando a eleição, essa eleição é mentirosa e tudo mais, surgiu e esse era um movimento muito forte. Por isso, viralizou com a velocidade que viralizou. Mas aí, então, e aí surge a importância do jornalismo profissional. Acho que, assim, todo mundo aqui sabe que a imprensa vive um momento delicado. É natural que as pessoas duvidem, questionem os interesses da imprensa, falem que a imprensa é um agente econômico, tanto quanto outros, tem seus interesses políticos e econômicos, mas a imprensa, ela tem uma importância social que muitas vezes fica perdida no meio dessa saraivada de críticas merecidas, assim, né? Nós não somos deuses que não podemos ser criticados, ao contrário, né? A gente deve ser criticado e tudo mais. Mas aqui no caso, quem passa a primeira informação de que o Youssef está bem é o Diego Scortegui, que na época era diretor de redação da época, né? Acho que ele segue como diretor de redação da época. É um jornalista bastante renomado, curiosamente acusado por vários militantes do Partido dos trabalhadores de ser um jornalista anti-PT, faz parte daquele grupo de jornalistas que são sempre bombardeados. E ele divulgou essa informação no Twitter e começou a falar, ó gente, isso aí é mentira, né? O cara está bem e tal, está tudo bem. E aí vários veículos entraram nessa repercussão. E aí que eu acho bacana... Não sei se já é no próximo slide, tá? Isso aí, ó. Nunca antes na história das eleições deste país, as fake news se espalharam com tanta rapidez. Acho que além do... A gente se prende muito quando vai falar do Facebook, só que o WhatsApp tem uma capacidade de viralização que é monstruosa, porque as pessoas vão copiando e colando e disparando em vários grupos e listas de transmissões e isso vai se espalhando com uma força muito grande. O Gui tocou nesse ponto agora há pouco, falando sobre o tempo que a vacina tem. Qual é a vacina para fake news? É a imprensa, né? É o trabalho do jornalista profissional. É o cara que vai lá, apura, tenta descobrir se aquilo é verdade ou não, ouve três fontes. Então, pega o telefone, liga lá no hospital, fala com o médico. Às vezes o Scottag pegou e falou, olha, será que não tem uma enfermeira aí que consegue me mandar uma foto do cara e tal? Então, todo esse tipo de função que o jornalista profissional faz no seu dia a dia, ou novamente, deveria fazer no seu dia a dia, é o grande antídoto e que daí a imprensa tem que se alimentar disso para combater essa velocidade absurda que essas notícias falsas acabam viralizando. Enfim, eu acho que esse é um caso emblemático da Marielle, que é a vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada. E o caso que causou comoção pela brutalidade, inclusive por ser um assassinato com todos os indícios de ser um assassinato político, e a gente vê reações na sociedade que beiram um absurdo para desqualificar. Então, esse caso aqui ficou muito conhecido porque o que aconteceu? Compartilharam essas imagens de que ela seria uma amante do Marcinho VP, essa era a foto. E depois foi-se ver, essa moça não é a Marielle, nem esse rapaz é o Marcinho VP. Até porque tem um problema que existem dois Marcinhos VPs no Rio de Janeiro, enfim, tem uma disputa aí por esse nome no tráfico. Era uma imagem de um fotolog, enfim, tem uma certa dose de preconceito social aí, afinal de contas, a gente nota uma mesa de bar, cerveja, enfim, já tem todo esse movimento. E não só várias pessoas, digamos, anônimas compartilharam isso, como movimentos que influenciam muitas pessoas. Então, por exemplo, você tem um deputado federal como Alberto Fraga, que é um deputado aqui do DF, muitos aqui devem conhecer, enfim, compartilhando essa informação, isso gera um peso para um eleitorado. O Fraga é um deputado popular, que tem um discurso, concordemos ou não, acho que não é esse o debate, mas que tem um discurso que atinge muitas pessoas. Quando ele faz um compartilhamento desse, a carga que ele joga sobre uma pessoa, uma mulher negra, gay, que foi vítima de uma violência do tamanho que ela foi, assim, ela foi assassinada dentro de um carro, numa emboscada. E a tentativa de desqualificação dela não é à toa. Não por parte do Fraga, mas por parte de quem dissemina essa fake news. Existem interesses. Logo no começo, vocês vão lembrar que o Gui falou, sempre tem uma cadeia de poder por trás de uma notícia falsa. A quem interessa, se a gente for pensar, falar que a Marielle era envolvida com tráfico? A quem interessa desqualificar a luta que a Marielle desenvolveu ao longo dos anos dela, tanto como assessora do Freixo e tanto quanto vereadora no Rio de Janeiro? Quem são as pessoas que têm interesse? Assim, se eu pudesse ter essa informação pronta, eu estaria publicando essa informação hoje. Mas, se a gente refletir um pouco, no fundo, quase todos nós sabemos a quem interessa essa informação, a quem interessa desqualificar a luta dessa mulher. E todo esse processo está dentro da fake news. E, mais uma vez, no caso da Marielle, e eu posso citar especificamente o caso do Fraga, no Metrópolis, a gente entrou em contato com o Fraga e questionamos ele, perguntando, deputado, por que o senhor publicou? E sempre vem aquela mesma frase, eu recebi, era uma pessoa que eu conhecia, que eu acreditava, eu não fui checar. Até certo ponto, não é função do Alberto Fraga ficar checando fonte de forma. Nesse caso, eu acho que é, mas para alguns pode não ser, enfim. Seria função da imprensa. E, mais uma vez, a imprensa agiu. Só que aí eu pergunto para vocês, a gente está aqui, certamente, para uma audiência extremamente qualificada, pessoas que são muito conectadas, informadas. Vocês viram mais a postagem falsa ou as notícias que falavam que a postagem era falsa? Esse é o grande drama que a gente vive hoje. Então, criando sites, por exemplo, eu imagino aqui, vocês conhecem. Existem vários sites aí que adotam nomes como Folha do Brasil. Brasil Online e alguns outros domínios, geralmente .org. Até quem for de tecnologia tiver uma explicação do porquê, isso é adotado, eu até gostaria de saber. É porque quando você registra .com.br, você tem que pôr um CPF. Ah, e .org é tranquilo. É, você não consegue ser rastreado o domínio, se não me engano. Ah, entendi. Então, esse é um dos grandes motivos. Então, é sempre um bom alerta, tem .org ali e desconfia. E esses nomes que você não conhece, assim, Folha do Brasil. Sempre usando algum, desculpa, porque você fica tranquilo. Folha, Estado. Que remetem a jornais de grande tradição, né? E acho que esse é um caso bem emblemático aí que a gente teve. E aí a gente chega num nome que é a checagem, ou em inglês fact-checking. Que, enfim, eu acho muito doido, porque eu acho que a base do jornalismo é checar fatos. É uma coisa que, assim, o jornalismo não pode abrir mão de maneira nenhuma. Mas o jornalismo, ele tem suas rotinas de produção, ele elege suas pautas. E, ao mesmo tempo, ele não consegue acompanhar o volume de informação que existe hoje. Então, eu, por exemplo, eu não sei quais são todos os movimentos culturais que acontecem em Brasília. E, em determinado momento, por não saber isso, eu também não tenho como questionar, por exemplo, uma declaração do secretário de Cultura falando qualquer abobrinha. E essas agências, a Lupa, que, enfim, que é ligada à Piauí, ao Estadão, e fazem, inclusive, parceria com o Metrópolis várias vezes. A Agência Pública, que é uma agência que, enfim, consegue desvendar esses fatos rapidamente. Também tem aos fatos. São agências especializadas em checar fatos. Então, o que eles fazem? Por exemplo, o pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro vai lá e faz uma palestra aqui na Campus Party falando que, nos países que o porte de arma é legalizado, a violência é menor. Então, ele solta essa frase aqui. Tem apoiadores, detratores, as pessoas, enfim, ouvem. Mas ninguém tem tempo ou mesmo meios de checar essa informação. Então, jornalistas especializados, pessoas com muito tempo de profissão, que têm acesso aos meios técnicos de como checar todos esses fatos, checam e publicam. Falam, olha, é verdade, é mentira, é exagerado. Porque, às vezes, também tem isso. A gente pode espremer os números para falar uma coisa que eu quero convencer vocês aqui. E essas agências usam esse papel. Enfim, são três de várias que têm. Também é um termo que ficou muito famoso nos Estados Unidos. Principalmente na recente campanha do Donald Trump, essas agências agiam em tempo real, quase. Então, você tinha um debate, uma transmissão de um discurso, essas agências iam tentando responder isso em redes sociais em tempo real para desmentir ou confirmar o argumento, no caso, do Donald Trump. E aqui no Brasil, dos pré-candidatos, que estão aí todo o tempo dando entrevistas e citando casos. Hoje, inclusive, eu não sei quem teve a oportunidade de acompanhar, o pré-candidato à presidência pelo PSOL, o Guilherme Boulos, ele foi ao Metrópolis e falou que a gente está entrevistando todos os pré-candidatos. E, como critério, a gente usou a pessoa se declarar pré-candidata, não necessariamente aquela questão de se vai ter tempo de TV ou não. E o Boulos estava lá comentando, e nos comentários que as pessoas iam postando no Facebook, era quase unânime a relação com a família dele, falando que o pai dele era milionário, que o pai dele era riquíssimo, e que se ele defendia taxar grandes fortunas, por que o pai dele não pagava imposto? E aí a gente foi investigar, eu fui ver, eu pessoalmente não sabia dessa história, não tinha sido atingido por essa fake news. Isso foi uma fake news postada no perfil do Alexandre Frota, começa assim as belíssimas notícias falsas. O Alexandre Frota postou que o pai do Guilherme Boulos era dono de uma casa, de uma mansão em São Paulo, avaliada em 2,8 milhões de reais, e que era para o MTST invadir a casa do pai do Guilherme Boulos. Pois bem, aí a agência pública foi lá atrás dessa casa. Essa casa, ela simplesmente foi demolida já. No terreno, estão construindo um condomínio, venderam. Ele errou o valor, o valor não era de 2,8 milhões, o terreno foi vendido por 8 milhões e lá vai pedrada. E não tem nenhuma associação com, se eu não me engano, é Michel Boulos, o pai do Guilherme Boulos. Posso estar errando aqui. Mas também é uma família Boulos, uma família de libaneses, que vieram para o Brasil, tiveram filhos. O dono da casa morreu em 1975, ficou uma herança para a esposa e para os filhos. Quando a viúva morreu, também os filhos herdaram e venderam para essa construtora. Nenhum dos três filhos, ou mesmo os pais, tem alguma relação com o Guilherme Boulos. Mas mesmo assim, eu consigo afirmar para vocês, que dos comentários lá, 60%, 70% eram falando que o Boulos tinha que cobrar do pai dele, que o pai dele era um milionário. Enfim, então foi essa a situação. Isso assim, já entrando em outra área, não sei, mas pode ter sido uma ação orquestrada, entendeu? O fato desses comentários é muita coincidência, mas a gente não apurou nada, né? Mas enfim, isso é uma coisa que costumeiramente a gente vê por aí, né? Aqui um exemplo, né? Dessa coisa da agência de checagem, a parceria deles com o Facebook, né? Não é à toa quem odeia agência de checagem ser geralmente os maiores propagadores de fake news. Isso foi uma informação já validada. O MBL é um dos maiores propagadores de fake news. Não estou aqui fazendo uma análise da ideologia do movimento Brasil Livre, nem nada. Mas eles têm por tendência viralizarem conteúdos duvidosos, né? Que não têm o embasamento adequado. Assim como, se a gente pode dizer que é um movimento de direita, existem N movimentos de esquerda que fazem o mesmo. Eu acho que esse tipo de campanha não tem ideologia. Ela ocorre em todos os lados. E novamente, assim, uma reação fervorosa, né? Deles, junto com as páginas parceiras deles, né? Coisa orquestrada, entendeu? Vamos fazer uma ação para poder desmistificar as agências de checagem. Gui, só para a gente adiantar, eles levantaram a plaquinha ali. Acho que a gente podia abrir para pergunta, né? Porque eu acho que esse debate, ele enriquece bastante. Alguém tem alguma pergunta? Quer se manifestar? Eu vi seu crachá aí, hein? Tá funcionando? Tá me ouvindo? Ah, claro. Então, eu sou a Letícia, sou do seu antigo colega de imprensa, enfim. Eu queria perguntar uma coisa, relacionando uma coisa com uma palestra que eu vi ontem aqui no CCXP, que é o seguinte. Eu estava debatendo nessa palestra, e uma coisa que eu falei que eu vi recentemente, era que vários veículos de comunicação estão se unindo, inclusive no Congresso que está tendo na Abrage, para combater as fake news nessa eleição. Então, são mais de 20 veículos que já assinaram o termo, um negócio assim. Eu não lembro que dia que foi, mas está rolando isso já. E também, debatendo com a palestrante que estava tendo, ela falou que muitos perfis que estão surgindo nessa época de eleição, de pesquisadores, de mestrandos, doutorandos, e afins da UNB, por exemplo, aqui no DF, eles são fake, que vão ser provavelmente usados para coletar dados seus, no Facebook, por exemplo, toda vez que você acessa o perfil deles para saber quem que é. Então, é uma forma de você fazer uma campanha a longo prazo. Então, eu queria saber, até porque vocês são meio que também da imprensa, vocês são da imprensa de fato, mas estão palestrando, então, acho que vocês devem ter alguma coisa sobre isso, que é o seguinte, como que pode rolar essa prevenção em relação aos meios de comunicação sem sair nesse meio comum de ficar checando a notícia, porque está tendo muito roubo de dado também? Ontem, ontem ou anteontem, o Fuchs, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com exercícios, acho que na época da eleição vai ser a Rosa Weber, mas ainda é ele, ele, enfim, fez lá uma assinatura, convicando esses órgãos de imprensa, colegiados, junto com as empresas de tecnologia. E eu acho que aqui é talvez a arena ideal para a gente discutir isso. As empresas de tecnologia têm que começar a assumir algumas responsabilidades sobre o modo como elas distribuem o conteúdo. A questão de algoritmos que valorizam aquilo que você lê, aquilo que você dá lá e que criam bolhas, geram problemas. Esses conteúdos, por exemplo, como o Matriz Pornô sendo a grande física brasileira, eles têm um potencial de viralização muito maior do que certamente essa notícia que eu estou falando aqui, que o Fuchs assinou um documento para combater a fake news. E aí isso gera um problema de disseminação que eu acho que as empresas de tecnologia têm que entrar. A imprensa, ela tem que regularizar isso como mercado, né? Então ela tem que ter a preocupação de sempre passar a notícia da forma mais correta possível. Apurar, checar, enfim, se errar, falar que errou, conceder direito de resposta. Essas práticas que são consolidadas no nosso código de ética. Agora, eu acredito seriamente que as empresas de tecnologia, elas têm que assumir a parte dela. Acho que isso aconteceu um pouco agora, recente, no caso do Facebook nos Estados Unidos, quando se descobriu o uso de dados. Mas essa forma como se criou a rede social, esse comércio de dados, e veio aqui antes da gente, estava tendo uma palestra sobre ciência de dados aqui. Então, essa forma, esse comércio de dados pessoais, essa forma como a gente expõe nossa vida nas redes sociais e na internet, é uma discussão que eu acho que transcende a comunicação, entra na legislação, na regulação, e aí eu não sou a pessoa mais indicada para responder, e também entra no modelo de negócio que as redes sociais hoje desenvolvem. Mais alguma pergunta? Oi, boa tarde. Alô? Alô? Oi, boa tarde. Meu nome é Paula. Eu fiquei pensando aqui, porque o público, as fake news, elas são feitas para levar para o público aquilo que o público quer ouvir. Então, elas acabam tendo mais plateia mesmo, tendo mais audiência do que a própria notícia verdadeira. E eu fico pensando, por mais importante que seja o trabalho das agências de checagem e tudo mais, será que, de fato, faz alguma diferença? Eu não sei se é uma pergunta, se é mais um comentário, enfim, fiquei pensando nisso. Acho que você tem toda razão mesmo, assim. Esse é o grande dilema. E esse dilema passa também, eu acredito, pessoalmente, isso é uma visão pessoal, não está ligada à empresa, que eu trabalho, é uma visão minha, de que passa muito pela autocrítica que a imprensa precisa começar a fazer. O que a imprensa está entregando e como essa entrega está sendo feita? Será que a gente está falando dos temas que interessam as pessoas? Será que as pessoas não leem a imprensa porque as pessoas são burras? Ou a imprensa que não está falando com as pessoas, está debatendo temas que não têm o menor interesse aqui? Então, assim, se a gente pegar as manchetes dos principais jornais e sites, hoje, às 7 horas da manhã, eu me pergunto se esse evento aqui, lotado, cheio de gente jovem, disposta a construir um futuro diferente para o Brasil, se é o tema que essas pessoas querem saber. Ou se é uma coisa que a gente está ali intracorpórias discutindo. Talvez esses magos aí do marketing eleitoral tenham descoberto como atingir as pessoas melhor do que a gente. Só que eles usam isso para o lado mau, né? Então, talvez a gente precise aprender com esse movimento, com essa crescente, a chegar e atingir do lado bem. É uma reflexão que eu acho que nos Estados Unidos está tendo agora. Toda a imprensa dos Estados Unidos, conservadora ou liberal, detonava o Trump. E o cara ganhou mandando a imprensa as favas, né? Assim, surpreendendo todo mundo. Então, eu acho que aí é uma lição que cabe a gente fazer uma autocrítica. E nesse caso aí também, assim, eu não sei te responder, tá? Mas eu acho que, dependendo do... Se é uma coisa que é muito antes de uma eleição, dependendo do impacto do boato, igual aquela coisa do Youssef, não adianta, não há tempo, entendeu? Então, por isso que eu acho que a questão do tempo, a cronologia, é uma coisa que realmente faz a diferença nessas fake news relacionadas à eleição. Mas eu acho que, não sendo nesse caso, faz a diferença sim, principalmente com o público, com o eleitor indeciso, entendeu? Porque, assim, eu acho que as fake news, quando o eleitor, né, ah, o cara é do Bolsonaro, ah, não, o cara gosta do Lula, ele vai sempre compartilhar uma coisa que ele se identifica mais, né? O eleitor do Lula, geralmente, compartilha páginas do Brasil 247, né? Enfim, o eleitor do Bolsonaro já compartilha de outros veículos, né? E também tem os veículos, né, que são mais imparciais e tudo isso, né? Ah, eu acho que é isso, por causa mais dos indecisos mesmo, entendeu? Porque eu acho que o indeciso, tem gente que realmente decide o seu voto no dia, entendeu? E, é, mais por isso. Opa, oi, opa, beleza? Meu nome é Daniel Medina, eu gostaria de saber como que nós, eleitores, né, cidadãos políticos, identificaremos qual veículo de comunicação, ele tem uma legitimidade neutra e imparcial para passar a real informação, porque nós temos o conhecimento que alguns meios de comunicação são, são, os proprietários são políticos ou são grandes empresários. Será que o profissional de jornalista, ele tem essa liberdade dentro da instituição ou ele vai ter que ser alinhado ao espectro do proprietário? Como que é a imprensa? Como é que a gente fica nesse limbo? Muito obrigado e muito boa palestra. Daniel, inevitavelmente, a imprensa é um negócio. A imprensa tem um dono, o veículo, né, ele tem um dono, o Metrópolis, por exemplo, tem um dono, todos aqui sabem quem é, nunca foi escondido de ninguém e essas pessoas, esse veículo, essa instituição, ela tem um interesse. Só que o modelo de negócio do jornalismo, ele envolve credibilidade. Então, a minha visão pessoal é que se declare, ah, eu apoio o candidato A por conta disso. O Metrópolis, recentemente, fez um editorial declarando o seu não apoio à atual gestão que existe hoje no GDF. Né, enfim, é uma forma, você vai ler lá, você vai saber o que existe. Né, enfim, foi uma briga por conta aí, acho que as pessoas acompanharam por causa de um painel e tudo mais. Então, o que eu defendo é sempre a transparência. Então, fala lá, olha, eu apoio o Lula por causa daquilo. Né, eu apoio, sei lá, qualquer outro por conta disso. Quando isso está explícito, você sabe o que você está vendo. No entanto, existe um modelo que acho que tenta se aplicar porque a objetividade, a imparcialidade, ela é impossível. Eu tenho minhas crenças quando eu vou escrever, por exemplo, sobre um artigo sobre gastronomia. Eu estou sentindo cheiro de hambúrguer aqui vindo. Eu sou um aficionado por hambúrguer. Então, eu vou sempre puxar a sardinha para o hambúrguer. Agora, o cara ou outro pode gostar de camarão e aí ele vai forçar. Então, isso não tem como fugir. Como que a gente tenta driblar isso? Usando fontes. Então, quando você vai falar de um candidato qualquer, de um político qualquer, eu não falo a minha crença sobre, por exemplo, o Ciro Gomes. Não estou falando o que eu acredito, mas eu vou lá e vou ver se a gestão do Ciro Gomes como governador do Ceará é o que ele fala. Se a gestão dele quando foi ministro da Fazenda é o que ele fala quando foi ministro da Integração Nacional. Então, você busca fontes, você vai buscar os ditos especialistas, que são geralmente acadêmicos ou pessoas que trabalham no meio que têm essa função. Então, as fontes são um elemento importante para o jornalismo. E aí, é a forma que você tem de tentar tirar aquela ideologia, seja ela da empresa ou do próprio jornalista, da matéria. Funciona 100%? Infelizmente, não. Talvez, assim, espero que vocês não desenvolvam, mas o pessoal que desenvolve robô para escrever notícia, consiga isso de alguma forma. Mas, enquanto tiver ser humano, bicho, enquanto tiver ser humano programando robô, vai dar ruim do mesmo jeito. Então, sempre vai ter esse elemento aí que tem que buscar esse equilíbrio. A minha pergunta é o seguinte, vocês trouxeram várias formas das fake news se iniciarem, e tal, e até explicaram que muitas vezes tem algum interesse por trás, algum viés, como no caso do Fraga, com aquela postagem sobre a Marielle, etc. E eu acredito que o Metrópolis, ele não é ingênuo, né? Então, só que muitas vezes publica coisas extremamente sensacionalistas na manchete, né? A gente vê no Facebook e tal, que é uma das formas de se iniciar um ciclo aí de uma fake news que tem um potencial gigante de atingir muitas pessoas, né? E isso é muito recorrente no Metrópolis. E eu queria saber o que vocês consideram como a motivação por trás das manchetes tão sensacionalistas que o Metrópolis posta, assim, que acaba gerando, e acredito que a equipe sabe, né, que vai gerar fake news. É, eu acho que tem duas, você está usando dois termos como se eles fossem o mesmo e eles não são. Fake news é uma coisa, sensacionalismo é outra. Não, isso, o que eu ia dizer é o início, é uma das formas de você começar, como, por exemplo, até fui tentar procurar a manchete é Silvio Santos declara vou abandonar a TV e viver da minha fortuna. E aí quem lê isso já começou uma fake news, né, se a pessoa reproduz o que o Metrópolis escreveu. Mas ele falou isso? Falou, só que ele falou brincando e aí na manchete diz que ele declarou, né, e não que ele falou brincando. Isso é um sensacionalismo que acaba por gerar... É, eu acho que cabe sempre da questão interpretativa. infelizmente a gente vive um modelo de negócio. E assim, se eu chegar aqui e eu tenho uma colega do Correio Brasiliense, posso ter um colega da Globo, posso ter um colega... Sempre vai... A gente depende do acesso, a gente depende de ter pessoas acessando a gente e a gente tem que temperar. Esse tempero, assim como você está cozinhando, que é a minha área de cobertura, você vai acertar e vai errar. É, assim, você vai um dia exagerar no sal, no outro você vai exagerar na pimenta e cabe essa reflexão diária, assim. O que eu acho que a gente não pode fazer e isso a gente tenta no Metrópole, sempre, é cair no erro. Então, por exemplo, se o Silvio Santos não tivesse falado isso, aí eu ia falar aqui para você, olha, eu vou até pegar o telefone e ligar lá e falar, porra, está me fazendo pagar mico aqui na frente de todo mundo, tal, o cara não falou isso, mas ele falou. Aí você usa um declara, dentro da matéria você explica que está brincando, eu concordo com você. Numa chamada de Facebook, as pessoas, às vezes, não clicam. Acho que, assim, isso é um movimento que acontece, mas, ao mesmo tempo, você tem que jogar uma isca para a pessoa entrar naquilo. Então, é um movimento que, às vezes, você acerta, você erra. Eu acho que, historicamente, o Metrópolis, ele errou algumas vezes em temas um pouco mais sérios do que a carreira do Silvio Santos, em temas que envolvem, por exemplo, a cobertura local, já cometeu erros nesse sentido, de esquentar uma notícia. e eu acho que isso vem também do perfil de uma equipe, do perfil de uma equipe que é muito jovem, é uma equipe que foi se estruturando ao longo do Metrópolis, começou com 30 pessoas. Hoje, nós somos uma equipe com mais de 100, você acha que são 130, não é isso? 130 pessoas, a gente foi torno, e você vê, o Metrópolis está aí há três anos, e há três anos a gente vem lutando e galgando para fazer uma cobertura sobre a cidade, sobre todo o movimento que tem aqui. Então, acho que, de fato, a gente, às vezes, erra mesmo, erra nesse tempero, mas a busca é sempre para tentar não errar, e caso dê errado, é pedir desculpa mesmo, é falar, olha, pisamos no tomate, vacilamos aqui e tal, como a gente, acho que talvez sejamos um dos poucos veículos que conseguimos, que fizemos várias erradas, que assumimos nossos erros, falamos, ó, erramos, não, isso aqui, exageramos nesse tempero, acho que essa é a forma, uma hora dá certo, outra hora dá errado, não tem jeito. Gente, o pessoal está pedindo para encerrar, enfim, a gente agradece aí a participação de todos, e as perguntas, enfim, acho que é um tema muito importante, estamos abertos, quem quiser, enfim, chegar lá no Metrópolis, bater um papo, também é aberto para todo mundo que tiver interesse de ir lá conhecer. É isso aí, pessoal, é, muito obrigado a todos, viu, foi um prazer falar para vocês, tá bom, e eu vou deixar aqui um último apelo rapidamente, né, não acreditem em prints, tá, isso é muito fácil de fazer um print fake, tá bom? E esse é mais esse apelo para vocês, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.